Certa vez perguntaram para John Wesley Se você pudesse resumir toda a Bíblia em apenas um versículo, que versículo seria? E aquele homem que até hoje é conhecido como o homem de um livro só Pela quantidade do seu amor à Palavra de Deus Respondeu sem pestanejar Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira De tal maneira Que Deus O seu filho nigênito Para que todo aquele, todo aquele, todo, todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida Eterna Deixa eu cantar algo só hoje Escute como se fosse a voz do próprio Deus Cantando pra você Às vezes Agora Dentro do seu quarto Paredes amarelas Eu tô te vendo Chorando Sozinho Sozinho Ninguém te vê O medo O medo O medo O medo toma conta do teu ser E você E você pensa E você pensa Não há mais Lágrimas Lágrimas Correm nos seus olhos E lavam todo o teu rosto Estou cantando sobre ti Meu filho Minha filha Hoje Hoje à noite Uma canção De liberdade Eu te vi Ali Eu chorei Contigo Contigo Enxuguei Cada Lágrima Dos olhos Teus Eu vi Eu vi Me deixam te lembrar de algo Me deixam te lembrar de algo Que de repente vai alegrar o teu coração Alegrar o teu coração Lembra da minha palavra Lembra da minha palavra A mesma ontem, hoje e amanhã Há de ser Lembra da minha palavra Se lembra da minha palavra A mesma ontem, hoje e amanhã Há de ser Eu disse pra você Que eu não te deixaria Não te abandonaria Conheço Conheço cada passo Que você dá Todo dia Eu vejo o teu andar O teu falar O teu sonhar O teu pensar O projetar O desejar O almejar O teu olhar E o teu falar O teu andar O teu proceder Eu que te sou Eu te informei Você é meu Você é meu Meu Você é meu Você é a menina Que arranca os meus suspiros Mais profundos Quando eu te vejo De joelhos Orando Clamando Pedindo Meu coração Se move Eu me levanto Você é a menina Dos meus olhos A paixão Do meu coração Você me move Você me move Eu sou apaixonado Por ti Lembra da palavra Que diz Torre forte Ao nome do Senhor Torre forte Ao nome do Senhor Os justos Correm para ela E serão salvos Dos seus inimigos Mas Israel O que fazer? Meu Deus O que fazer? Quando o medo vem A insegurança vem Os temores Do relacionamento novo Do bairro novo Do bairro novo Das amizades novas Das decisões Que eu tenho que tomar O que fazer? Querido A palavra diz Torre forte Ao nome do Senhor Os justos Correm para ela E serão salvos Dos seus inimigos Queria que você Desse nome Nessa noite Para os teus inimigos Quais são eles? Chame eles pelo nome Diga medo Diga insegurança Diga temor Diga fraquezas Estou correndo Estou correndo para a torre Que é mais alta do que eu Estou correndo para a torre Que é mais alta do que eu Estou correndo para a rocha Que é mais alta do que eu Estou correndo pro nome de Jesus, de Jesus, 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 teu nome é torre, teu nome é proteção, teu nome é abrigo, teu nome é o meu lugar, Jesus, 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 Jesus Escute medo Escute insegurança Estou na rocha que é mais alta do que eu Escute aí de baixo Eu quero que você olhe, querido, levante a sua cabeça agora Você está numa torre Chamada Jesus Que é o teu escudo, o teu broquel, a tua proteção A rocha mais alta Eu quero que você, pela fé, feche os seus olhos aí Feche os seus olhos, ergue a sua cabeça Mas feche os seus olhos Pela fé Está enxergando aí de cima Está enxergando aí de cima Olha o tamanzinho do seu medo lá embaixo Olha o tamanzinho do seu problema lá embaixo Olha o tamanzinho da sua dificuldade lá embaixo Olha o tamanzinho da insegurança lá embaixo Quando eles gritarem lá de baixo Você vai responder assim Ele me amou Escuta aí Ele me Ele me amou Ele me amou Cante isso e tenha o seu coração renovado Enquanto você canta isso Eu vejo Deus Renovando corações aqui Renovando expectativas Renovando paixões Renovando ministérios Renovando o chamado Uou Ele me ama Ele me ama Me ama Me ama Diga isso Ele me ama Ele me ama Me ama Me ama Ele me ama Me ama Me ama Me ama Ele me ama Oh, Ele me ama Ele me ama Senta aí onde você está, senta aí onde você está Nesse espírito, nesse espírito Conversa com ninguém Conversa com ninguém Nos abraça, Vó Pai, nos abraça Vejo Deus abraçando pessoas Aqui nessa noite Trazendo alegria, trazendo renovo Olha o fresco Olha o fresco Derrama Pai, nós liberamos, derrama Os teus anjos Para ministrar aqui, Pai Liberamos os teus anjos Para ministrar, anjos ministradores Venham Venham, venham, venham Com óleo novo Alegria em vez de cinzas Já não é isso Eu ia pregar um texto aqui Mas o Espírito Santo acabou de mudar O amor incondicional O amor incondicional O culto é dele Ele faz como quer Do jeito que quer Tens liberdade Espírito Santo Olha pra mim aqui Você, se conseguir Olha pra mim Eu fico tão feliz Quando eu não tenho o que fazer É tão bom Quando eu não tenho o que fazer É tão bom Quando você vem Espírito Santo Nós te amamos Nós somos apaixonados Pela tua visitação Eu preparei um texto Tão lindo Pra pregar E o Senhor mudou Queria falar Sobre a mulher samaritana Coisa linda Mas ele mudou Ele falou Não, não Quero que você fale Sobre quem eles são Quem eles são Então você acaba De ganhar upgrade Na sua categoria Sua categoria Sua categoria Acaba de ser Elevada Muitas pessoas Se norteiam Preste atenção Se você que é jovem Você que é adolescente Você que é adulto E baseiam a sua vida E a sua história E a sua caminhada Pelo que fazem Pra Deus E fazer pra Deus É fantástico Mas fazer com Deus Tem diferença Existem vários tipos De dons Na palavra Existem os dons Do carisma Do espírito Que ele concede E distribui A sua igreja Como quer Dons de falar Em línguas Dons de interpretar Línguas Dons de outras línguas Inglês, espanhol Alemão, francês Dons de profecia Palavra de conhecimento Palavra de sabedoria Discernimento de espíritos São dons do carisma Do espírito São dons pros santos São dons do carisma Mas existem dons Doma Que são dons Do espírito Que vem empoderados De autoridade Pastores Apóstolos Profetas Evangelistas E mestres São cinco dons Ministeriais São doma São dons que automaticamente Vêm carregados De patente A autoridade Do céu Por isso que não se discute A autoridade de um pastor Se percebe Se percebe Por isso Paulo Diz a Timóteo Olha Timóteo Deixem que os outros Reconheçam o dom Que há Hein Hein Se percebe Porém Olha aqui pra mim Mais do que Fluir nos dons Do carisma Do espírito Mais do que Fluir nos dons Doma Do espírito Do espírito O fruto O fruto do espírito É o caráter dele E quando eu digo O fruto do espírito Eu estou dizendo Essência E eu te provo Um pé de manga Qual é o fruto Que ele produz? Não, não, não Vocês estão aqui? Qual é o fruto Que um pé de manga produz? Ele pode produzir Acerola Por quê? Porque ele é um pé de Manga Um pé de goiaba Ele produz Ele pode produzir abacaxi Porque é na sua Essência Vamos um pouquinho mais fundo Vamos pra natureza Essência Base Existência Ok? Vocês estão comigo aqui? Prometo que eu não demoro Mais de duas horas Prometo Ou vocês estão com pressão Pra ir embora? Eu estou sentindo ele aqui Mas alguém está? Essência Se eu pegar a minha mão E colocá-la no fogo O que acontece? Ela vai? Por quê? Porque o fogo é Quente E porque ele é quente Ele Então eu posso dizer Que o fogo em ação Queima Ok? Água Se eu jogar a minha mão Dentro da água O que vai acontecer? Ela vai? Por quê? Porque a água é Molhada E a água em ação Ela? Se eu jogar você em Deus Primeiro João 4 7 e 8 Amados Vamos amar uns aos Porque o amor vem de E todo o que ama É nascido de E conhece a Quem não ama Não conhece a Porque Deus É Essência Se eu jogar você em Deus Deus em ação É? Você não entendeu Você não entendeu Vou te dar uma outra chance A água é líquida Se eu jogar a mão dela Ela vai? Porque a essência da água é? Você não entendeu Você não entendeu Eu Eu Eu